Nós estamos aqui no estádio Cassolão, ao lado da professora Andréa. Andréa Lopes, ela é professora de educação física da escola Tancredo Neves e vai falar um pouco a respeito da Copa TAM, é isso, Andréa? Isso. A Copa TAM, ela é uma culminância de uma matéria chamada eletiva, né? Então, trazemos nossos estudantes para passar um dia gostoso, vivenciando um esporte que não é tão trabalhado dentro das escolas, que é o futebol de campo, vai ser total de 10 jogos, cada jogo é dois tempos de 20 minutos, equipes mistas e... Bacana, meninos e meninas misturados. Isso, vivenciando o evento, a modalidade. O futebol, os esportes, são coisas que os estudantes gostam muito, então a gente precisa incentivá-los, né? Haja vista que o esporte, a arte, cultura, é importante para mantê-los na escola, né? Mantê-los focados nos estudos e é a parte diversificada, é o que eles gostam, estimula eles a permanecer na escola e, assim, é um motivo de muita alegria para a gente conseguir sair daquelas quatro paredes e vir para o ambiente externo para proporcionar para os estudantes esse momento. E eles todos bem motivados, alegres, a gente vê o semblante, todo mundo bem animado, é isso que aparece desde quando surgiu a ideia, né? Isso, essa ideia surgiu no início desse semestre, né? Onde a professora propôs para eles essa eletiva. É uma eletiva que fala sobre a Copa em geral, a Copa do Mundo, eles estudaram desde o início da história da Copa e a culminância, né, que é o final da eletiva, é essa copinha, esse jogo, essa interação entre eles, entre os estudantes da escola Tancredo. Vim a jogar, se desenvolver, praticar um pouco e a escola também proporcionar um dia de lazer, assim, para os estudantes para se aliviar um pouco da escola e ajudar bastante no desenvolvimento dos estudantes, tanto nas aulas de sala como nas práticas. Estou aqui com dois atletas que vão participar da Copa TAN, o Caio Vitor e a Jennifer de Oliveira. Ele tem 17 anos, ela tem 16 anos, eles vão jogar juntos, o mesmo time. Começar aqui pelo Caio. Caio, qual é a posição que você mais gosta de jogar? Você curte jogar futebol ou você está aqui só por diversão mesmo? Eu curto, gosto sim de jogar futebol. Agora, nessa competição aqui, eu estou jogando mais no ataque, né? Mas, normalmente, eu jogo mais na defesa. E qual o time de futebol que você gosta, que você torce? Não, seleção, assim, como isso é uma copinha, né? Cada time está representando um país, né? A gente aqui está representando a Alemanha, né? Mas minha torcida é pelo Brasil. E a Jennifer? Jennifer, você joga em qual posição? E esse lance de jogar junto com os meninos, você curtiu ou não? Eu sou zaga e curto pelo fato de não ter muita menina para fazer um time. Então, como eu não ligo muito de estar junto com os meninos, eu jogo. Mas você tira o pé quando você vai chegar junto? Você é zagueira ou você chega junto? Eu chego junto, quebra todo mundo. Parabéns. Obrigada. Tá aí, então. O Caio Júnior e a Jennifer de Oliveira são atletas, vão jogar representando a Alemanha, né? Mas, segundo eles, são até com a camisa amarela aqui, vão estar torcendo pelo Brasil. Essa é a Copa TAM, nós estamos aqui direto do estádio Cassolão, aqui em Rolim de Moura, e trazendo informações para você. Com imagem de John Fugioca e do Félix para o jornalismo da SIC TV. E aí, eu vou deixar o jornalismo da SIC TV.